O canal tá quase chegando aos 100 mil inscritos e preciso da sua ajuda. E pra isso eu te peço que escute o conselho de Jalal Faz-me-ri e... Você pode continuar ajudando com um pix maroto aqui pra poder ajudar o canal. O Pirralho fala que Leroy pode vencer Shonuf e ele desafia nosso herói que come pipoca com f*** em rachis. Ah, vai tomar no c***, viu? E esse corno parece o corno do Cigal lendo a arte da guerra. Aliança Mortal traz... Tentando fugir de um lugar que é mais fácil do que se imagina, pois esse filme tem um furo de roteiro tão... Mas tão gigante que você vai ficar igual a águia de Kickboxer e se perguntando... Quê? E como que você não viu esse furo antes? Eles vão pra essa cabana e os filhos deles são os típicos jovem histérica e criança prodígio. E se tem criança prodígio, é um péssimo sinal. Sem TV e sem videocassete e sem parabólica. Pai, é assim que você espera que a gente passe o tempo todo aqui? Isso mesmo, Max. Sem TV, sem videocassete, sem antena parabólica e, pra minha alegria, sem videogame. Isso é simplesmente odioso. A filha lê o título de uma tese que o pai tá escrevendo. O relacionamento casual entre tecnologia de armamento e estratégia de luta no Oriente Médio. Uau! Os três são levados pra um acampamento liderado por Gideon. Eu tenho uma coisa muito especial pra mostrar. Diga, comandante Hall. Acaso não saberia em que direção os ventos predominantes sopram na Patagônia? Quê? Acha que a precipitação pode passar pelas montanhas? Quê? A Exterminadora é um filme estrelado pela ex-dublé e lutadora Kate Long, Lance Henriksen e Chris Christopherson, que deviam tá devendo pra agiotas pra aceitarem fazer essa merda. Que é tão, mas tão ruim que eu não consigo imaginar alguém assinando um contrato pra fazer isso de própria vontade. Sem ter ou uma arma apontada pra cabeça, ou devendo muito. Ou os dois ao mesmo tempo. E o pior, com um f***ing plot twist no final que você termina o filme pensando... Quê? Minha mãe me comprou um cachorrinho branco. Saí pra brincar com ele e ele ficou muito sujo. Eu estava lavando, palutalco, o senhor sabe, aí ele ficou mais sujo. Preciso secar esse cachorrinho, sabe? Então eu não quis colocar uma máquina de lavar, o senhor sabe. Então eu coloquei ele dentro de um freezer. Dia minha mãe foi pegar alguma coisa no freezer e lá estava ele, congelado. Quê? What the f***? Na cena seguinte, mostrando que o trash-verso é realidade, eles estacionam ao lado do Porsche do vilão de Fuga do Bronx e vão pra tal exposição. O dono da galeria fala que as peças são roupas de três assassinos antigos e que, ora, ora, Loren conhece uns paranauê de fazer contato com os fantasmas. Quê? E na cena seguinte, o pessoal da cidade está se preparando pra uma luta contra a turma de Shin. E temos que ouvir o Pablo Marçal do apocalipse com aquele papinho sem vergonha de coach. Vai da morte um nascimento. Pra cada dor, um prazer. Ataquem como um raio. Queimem como a chuva ácida. Entre as sombras e a luz está o equilíbrio de todas as coisas. Quê? Tem filmes ruins porque as pessoas que fazem os filmes são ruins de serviço. Talvez não goste da vida. Não. Estou feliz junto de você. Tem filmes que são ruins de propósito porque querem zoar algumas coisas. O segredo espera com os olhos embaçados pela ambição. Quê? Dona leva Rod pra outro lugar pra mostrar pra ele a fita com o sequestro de Eddie. E como aqui entra uma furunfada e outra? É hora de furunfar? Lá vamos nós. Agora os ladrões vão pro laboratório roubar a máquina. E sério, eu não sei o que eles queriam roubar isso. Mas vamos que vamos. E David, claro, está por lá. Eles rendem os seguranças e um deles bate em David. E mais uma vez, lá vem o Lufeinho. É muito, muito tosco isso. Puta que pariu. E fica bem conhecido nas redondezas e quer trabalhar com os vilões da gangue. Mas ele não tem os mesmos valores da família Toretto. É sobre o negócio. Não, é família. E se fode também. E ainda leva tiros? E Brin ali só na espreita pensando no quão genial ele é pra poder escrever algo de tão alto nível. Que entrega, meus amigos. Que entrega. E que piquinho é esse, jovem? Eu já vi essa carinha de dúvida em outro lugar. Mas ainda temos 10 segundos pra bomba explodir. Então vai tomar no c*** o filme. Vou xingar antes de acontecer porque está no mesmo nível de Jalau e seus sonhos molhados com Loren Avendor. Então temos isso. Não sou um assassino de crianças. Não sou um exterminador de inocentes. Quê? Essa também foi a minha reação pra esse final merda que deixa uma caralhada de perguntas sem respostas. Na escola, o diretor da escola de Marty McFly é da polícia aqui e leva Kevin pra casa de Mônica porque ela sumiu. Em Eternia, Nelson Rubens e sua turma voltam e dão o mesmo migué que os capangas de Eddie Arcadia em Último Dragão. Falando que tinha muita gente e por isso eles apanharam. Deviam ser uns 20 ou 30 ao todo, uns sujeitos enormes. Era tudo o preço. Quê? Agora, do nada, Liu Kang tá num deserto em encontro com... Meu Deus do céu. Com o chefe Apache aqui. Minha Santa Bárbara. Ele deu uma pancada em Liu Kang pra ele encontrar... Veja bem. A animalidade dele. E tem só 30 minutos que essa merda começou. E como temos 5 minutos sem nenhuma luta, agora aparece Jade. E foda-se. Cena seguinte. Agora eles estão no cinema, eu acredito que seja no Brasil, porque sempre tem um Zé Graça que não para de falar durante o filme. Detalhe, esse é o cinema mais claro que eu já vi na vida. E mais uma vez, mostrando que a coincidência é a mãe do roteiro ruim, o filme que eles estão assistindo é de quê? That's right. Um Papai Noel Assassino. Mas claro, a criança prodígio tem superpoderes e... Plagiaram até a força? Meu Deus. E Bárbara consegue fugir. Mas calma que ainda tem mais. Nós já tivemos a oportunidade de ver o alcance dramático de Gene Simmons em outras duas oportunidades por aqui. Primeiro, em Operação Stargrove. Mark e a assistente chegam e Bill faz um trato com eles para soltarem Byron. Então, em uma f*** reviravolta do roteiro... Tá, nem é reviravolta assim. Mark conta pra Bill que Byron é um androide. Nossa, nem esperava por isso. O cara todo sem emoção desde o início. Quem diria, né? Ué, mas peraí. Se ele já sabia que era repórter, essa reação dele aqui não faz o menor sentido. Quando tá quase matando o Jed, Ladeira faz um exame de toque em Kyla. E ele some no melhor estilo da cadeira de rodas do filme do Neil Breen. E agora o vilão só aparece faltando 10 minutos pra acabar essa merda. Detalhe, estamos na metade do filme. E Ladeira depois ainda manda essa. Já de cara, vemos o apuro técnico esperado nessas produções. O Magno do Apocalipse tá aqui tentando achar algum sinal porque parece que sobraram só uma meia dúzia de pessoas nessa terra. De repente, ele consegue captar um sinal, mas não sabe se é algo automático ou de alguém de verdade. Mas para nos acertar, ele vai ter um rádio solar. Pelo menos um milhão de megawatts forte. E sei não, essa forma de esconder aqui... Fica a critério de vocês pensarem o que quiserem. Enquanto isso, o repórter tá no posto de gasolina e nem Léo Batista tá por lá caducando. Travão é o neto de águia da noite. Águia da noite. Quê? Tchau.